Falei em mim, minha menina Jesus Minha menina Jesus Só volto lá a passeio no gozo do meu recreio Só volto lá quando puder comprar um óculos escuros Um relógio de pulso que marque horas e segundo Um rádio de pilha novo cantando coisas do mundo pra tocar Lá no jardim da cidade zombando dos acanhados Dando inveja nos barbados e suspiros nas mocinhas O que pra plantar feijão eu não volto mais pra lá Eu quero é ser cinderela, cantar na televisão Bota filho no colégio, dar picolé na merenda Viver bem civilizado, pagar imposto de renda Ser eleitor registrado, ter geladeira e TV Carteira do ministério desse que tem RG Pensa mãe Deus te faça feliz Minha menina Jesus Que te leve pra casa em paz Eu fico aqui carregando o peso da minha cruz No meio dos automóveis Mas vai viajar Foge daqui Que a felicidade vai Atacar pela televisão E vai felicitar E vai felicitar 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 Até ninguém mais respirar E vai felicitar 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 Até ninguém mais respirar Acorde minha menina Jesus Minha menina Jesus Minha menina Jesus Acorde Acorde, minha menina Jesus Minha menina Jesus Minha menina Jesus, acorde Acorde, minha menina Jesus Minha menina Jesus Minha menina Jesus Acorde, acorde Minha menina Jesus Minha menina Jesus Minha menina Jesus Acorde Pois é, estamos aí ouvindo Milena Torres, esse trabalho dela. Ela é uma cantora, mas ela se considera mais uma compositora, parte dessas músicas são dela. E essa que ela cantou agora é uma interpretação de Tom Zé, não é isso, Milena? Exatamente. Milena, estou tentando aqui ver alguns nomes que participaram do seu CD, mas a lista é enorme, né? Tem. Mas assim, tem o baterista Arthur Rezende, tem o Brasilino no trombone maravilhoso, né? Você falou o The Lion, tem o Bruno Lima nos timbales, quer dizer, um CD recheado de grandes músicos, né? E era até mais gente que não entrou por um motivo ou por outro, às vezes pelo que o repertório não era, mudou pouca coisa, mas o projeto era chamado Bem Acompanhada, e foi bem, seguimos a risca. Você falou de participações vocais, teve o Sérgio Pererê. Pererê, tem o Cubanito também, que faz comigo aí uma meia-salsa. Tem o Marcelo Veronese. Santilana. Santilana. É o Cubanito, da Black Sonora. O Bruno Lima também é da Black Sonora, que são parceiros também, né? Tem uma letra lá, O Mar Pra Mim, que foi musicado por eles, que é a letra minha também. E aí tem duas feras backing vocals, que é a Zayka, que além de... Back pro meu luxo, né? Porque é uma compositora, uma letrista, rap é de primeira linha, e Zayka do Santos. Juliana Felício também. Aí uma descoberta por intermédio do Cubanito, o Cubanito, que é o Hironak Beatbox. O menino faz o som... Maravilha. Tira o som até do cabelo, impressionante. Fez uma participação linda na música que eu fiz pra minha mãe. E tem uma galera... O disco já tá distribuído nas lojas? Então, graças a Deus, já começamos o primeiro parceiro na Trem Azul, ali na Ávarez Cabral, pra quem vai chegar de viagem, pra quem vai pegar o Conexão Aeroporto ali do lado, na Ávarez Cabral. É a minha primeira parceria na Trem Azul. Mas pra frente a gente vai ter mais notícia, mas tá lá, já tá bom. E a gente já mostrou também, você tá lá na internet, né? As pessoas podem fazer contatos. Tem mais space, tem um monte de coisa. Sempre deixo a agenda atualizada lá. Em março tem o lançamento do disco, né? É, o lançamento oficial. Vou fazer o show, mas ele já pode ser ouvido na internet, na verdade. E pode... Você tá planejando viajar, levar lá em Almenara, por exemplo? Então, meu sonho é viajar, essa energia de cantora que eu guardo é justamente pra pegar a estrada, conhecer meu país de preferência. Vamos articular, fazer as políticas culturais aí, né? Também sou... Eu trabalho muito independente, né? Então, a gente depende muito da parceria, da boa vontade de outras pessoas mesmo, sim. Aqui em Belo Horizonte, tem um lugar que você costuma tocar com mais frequência? Não, não tem, não. Mas esse ano, eu e o Suprezentos temos um projeto, tocarmos juntos as coisas dele, né? Junto com as minhas, a gente misturar aí também. Mas provavelmente devemos invadir a gruta, que é o espaço no Horto, que é virar um grande... Sim, é... Grandes parceiros. Pretendemos visitar a Casa África também. Lugares que estão dispostos a receber artistas como nós, que têm um trabalho 100% autoral, que sabem o que querem e têm muito pra dar. Tá. Bem, antes da gente encerrar esse nosso programa, né? Com a última canção, queria só aqui mostrar o trabalho do Wilson, né? De Souza, o disco dele. Contas a pagar. Já pagou todas? Não, não consegui pagar ainda, não. Foi lançado no final de 2011, aqui em Belo Horizonte. E no início de 2012 foi lançado lá no Sul, que é onde eu sou, sou de Santa Catarina, né? Sou de Florianópolis. Eu tive o maior prazer de lançar aqui também. Fez um ano agora esse disco. Uma voz belíssima do Wilson, né? Grande. Lembra um pouco a voz do Oswaldo Montenegro, até a aparência, né, Wilson? Embora o repertório seja completamente diferente. Bem, a gente agradece aí a presença de vocês. Muito obrigado por vocês trazerem essa música super bonita aqui pra gente. E vamos encerrar com Ela Merece. Sim. Porque nós também merecemos. Exatamente. Música pra minha mãe, o amor da minha vida. Sim. Gente, até semana. Ela merece ter uma casa, pois desde menina trabalhou na vida. Para cada filho deu um par de asas e voaram deixando saudade na ida. Ela merece ter uma casa, porque desde menina trabalhou na vida. Para cada filho deu um par de asas e voaram deixando saudade na ida. Ela envelheceu, mas ainda é a mesma. Tem o mesmo apreço, o amor pela vida. A sua voz é bonita e ela é muito elegante. Canta com Calbi, Agnaldo, Ângela, bem alto, no alto-falante. Faz um peixe como ninguém. A sua feijoada é assim também. O seu pife com caldo é bem passado. A sua farinha nunca falta na vazia. Ela faz um peixe como ninguém. A sua feijoada é assim também. O seu pife com caldo é bem passado. A sua farinha nunca falta na vazia. Dona Maria, bom dia. Vem trazer o leite. Já fez o café, Dona Maria. Rosca, biscoito, banana, fita no azeite. Dona Maria, bom dia. Vem trazer o leite. Já fez o café, manhã. Vamos abrir a porta da esperança da sua casa. O terreno tá comprado, pode abrigar os filhos com as asas quebradas. O terreno não tá comprado, pode abrigar os filhos com as asas. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria. Um vaso, um peixe como ninguém. A sua feijoada é assim também. O seu pife com caldo é bem passado. A sua farinha nunca falta na vasilha. Ela merece ter uma casa, porque desde menina trabalhou na vida. Para cada filho deu um pá de asas e voaram deixando saudade na ida. Dona Maria, bom dia. Vem trazer o leite. Já fez o café, Dona Maria. Rosca, biscoito, banana, fita no azeite. Dona Maria, bom dia. Vem trazer o leite. Já fez o café, manhã. Vem trazer o leite. 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 Vem trazer o leite.